Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais miniaturas do mês dessa vez miniaturas do mês de novembro eu estou aqui com mais uma miniatura para vocês e dessa vez é uma miniatura muito, muito bonita pessoal uma novidade que está chegando aí na Hot Wheels e que provavelmente vai ser disputado que é o Subaru Empresa 22B STI Version de 1998 e está saindo uma nova série da Hot Wheels chamada HW Turbo nº 1 de 5 essa é uma miniatura muito legal para quem gosta de carro de raliga, carros esportivos é muito legal, interessante ter esse carro na coleção aqui na parte de trás, ele tem os faróis detalhados ele tem a placa escrito Hot Wheels o cano de descarga ali embaixo, que é bem bacana para quem gosta de customizar, dá para pintar ele esse aerofólio bem grandão, que é característico da Subaru aqui ele tem as rodas douradas e ele é todo em azul assim como a versão original do Subaru na Videral ele realmente é nessa característica ele tem aerofólio, que é bem interessante o interior preto, olha lá, interior preto com os vidros transparentes aqui na parte da frente ele tem esse negocinho aqui bem esportivo, essa entrada de ar bem grandona a frente também teve uma atenção especial da Hot Wheels ele tem os faróis pintados, a logo da Subaru, os piscas alertas aqui ó, pintados em laranja e tá bem bacana pessoal, ele é a miniatura em metal com a base de plástico, a base tá vendo, a base de plástico é cinza não tem pina de borracha da linha básica, então é bem comum mas ele é bem bacana, se você gosta de rali, se você gosta de carros esportivos é muito interessante ter ele na coleção eu espero que você tenha gostado, clica em gostei se você chegou até aqui comenta o que você achou, se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito se inscreve para dar uma força para mim, tá? e até a próxima pessoal, tchau!